Todo mundo sabe que ele gosta de correr Seu sonho é uma moto, resgate um dia ser Quem é o corredor vermelho? Todos vão dizer Rikizum, Rikizum Tem a solução Procurando aventuras e muita diversão Seus amigos vão também DJ, Lupe e Kuchu Se você tem um problema, ele vai te ajudar Rikizum, Rikizum Buster Zoom São duas voltas Três Sem conta, vamos dar volta até a gente cansar Vroom 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 Na próxima volta, numa roda só Qual delas? Eu tenho três Eu vou ter que pedir pra todos vocês estacionarem Por favor Tem alguma coisa errada Hum, guarda Buster? Sabe em que velocidade vocês estavam indo? Não sei, mas aposto que foi bem rápido Por segurança, vocês precisam ir mais devagar nas rotatórias E sempre sobre duas rodas Qual delas? Eu tenho três rodas Vocês entenderam a mensagem? Sim, senhor! Seu guarda Buster! Ótimo! Ah, eu fui bem? Sabe, eu tô tentando ser um policial de verdade Você foi ótimo! Com certeza vamos tomar mais cuidado Sei lá, ainda não sei se fiz certo Uhul É Legal! Ei, vocês! Mais devagar Olá, moto amigos Como estão hoje? Cuidado! Essa foi por pouco Valeu, Rick Foi incrível Desculpem, moto amigos Meu engate reboque tá estranho o dia inteiro Ele não tá obedecendo ninguém Mas eu acho que agora consertou Que sorte que o Rick tava aqui, né? Essas latas de tinta poderiam ter mandado vocês pra casa todos coloridos Valeu aí, Rick É, foi demais É, foi legal Isso foi incrível Não sei se foi tão incrível assim Você é incrível Eu seria uma moto policial bem melhor se eu soubesse fazer essas coisas Bom, eu tenho um treinamento de resgate pra fazer Você pode vir comigo se quiser Legal, é mesmo? Ah, por favor, Rick Tudo bem, então Vamos lá Vroom! Vroom, 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 vroom Vroom! Com licença Rick, isso faz parte do treinamento? Tô fazendo igual a você? A gente ainda não começou Ah, mas eu tô fazendo certinho Pra mim parece tudo bem Rick, você tem um fã Vamos começar o treinamento Legal, Buster Vamos fazer um aquecimento Os cones estão prontinhos Não pode derrubar É só me seguir, Buster Entendido Ré, ro, ha Ré, ro, ha Ah, hum Ah, ah, ah Ah, ah Ups Ah 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 Da última vez não valeu Dessa vez eu vou fazer com você, Rick Tá bom, então Vamos Quase! Foi quase igual a você, Rick, né? Bom, foi um pouquinho parecido. Aí! Foi meio parecido. Eu vou ser a melhor moto policial do mundo. Câmera zoom, vai! Um policial de verdade tem que ser ótimo nisso, Buster. É quase impossível alguém escapar da câmera zoom. Você consegue escapar dela, Rick? Eu vou tentar. Então eu também vou tentar. Eu vou tentar acompanhar vocês com ela e vocês não podem deixar que ela toque vocês assim. Ai! Ei! Por que você tá me tocando? Oh! Eu adoro esse desafio! É mesmo? Então eu também adoro. Atenção! Preparar! Ru! 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 Tchau! Essa não valeu! Eu não disse que estava pronto. Cuidado! Uou! Uou! Essa foi por pouco, Rick. Sobe aí! Ha! Giro lupitástico! É! Que incrível! Minha vez! Você não me pega! Cuidado! Uau! Você foi pego! Eu não acredito! Todas as vezes que a gente fez esse treinamento, eu nunca consegui te pegar antes. Buster, acho melhor eu fazer esse treinamento sozinho. Ah, tá bom. Ou você pode participar do desafio sozinho. E eu assisto! Ah! Pra que me preocupar? Eu nunca vou conseguir fazer essas coisas que você faz. Só queria ser a melhor moto policial do mundo. Do seu jeito. Mas acho que não vai dar. Coitado do Buster. Vamos lá, gente! Que tal a gente tentar uns exercícios diferentes? Você não precisa tentar fazer como eu. Faça como você. Como o Buster. E como é que eu faço as coisas? Cada um faz as coisas do seu jeito. Você quer ver como eu faço as coisas? Olha só! Isso é assim que o Lupe faz as coisas. Mas eu gosto de como você faz as coisas. Por que eu não posso ser mais como você? Ah! Ei! Não é o Maxwell! Maxwell! O que tá acontecendo? Ah, oi, Riki. O engate de reboque tá com problema de novo. Acho que eu vou precisar de uma ajudinha. Uou! Deixa com a gente! Não se preocupe, Maxwell. Riki ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Buster ao resgate também! Riki, o que a gente pode fazer? DJ, tenta se engatar no reboque! Scoot, ajuda ele! Certo, Riki! As tintas! Deixa com o Lupe! Lupe propulsores, vamos! Manobra pra direita! Manobra pra esquerda! Eu sou o Lupe tático nesse jogo! Pronto pra engatar! Scoot, bots! Vão! Continue! Correndo! Vamos conseguir! É muito pesado! Riki, tem motos pequenas lá embaixo. O que você faria? Elas precisam sair de lá! Você sabe como fazer isso, Buster! Você é uma moto policial! Você tá certo! Eu sou uma moto policial! Tá engatado! Tô pronto, Riki! Vai! Hora de puxar! É isso aí! Vai, DJ! Isso tá muito mais fácil do que eu pensei que seria! Parem, meu reboque! Ele tá fora de controle! Buster! Cuidado! Cuidado! Vejam! As tintas! Motocrianças! Tratem de sair daqui! A rua não é um parquinho! Tudo bem! Beleza! Foi por pouco! Valeu, Buster! Obrigado pela sua colaboração! Fique em segurança! Pessoal! Pessoal! Enfugue! Conseguimos! Essa foi por pouco! Não quero mais saber dessa brincadeira de novo, reboque! Ou vou arrumar um novo! Buster, você salvou aquelas motoquinhas! Meus parabéns! Eu fiz isso do meu jeito! Agora, se vocês me dão licença... Podem ir! Não tem nada pra ver aqui! Tá tudo bem! Eu gosto do jeito que o Buster faz as coisas! Rik-son! Rik-son! Versão Brasileira Voxmund Estou procurando aventuras e muita diversão Seus amigos vão tão bem! DJ! Rik-son! 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 Rik-son!